Agora não posso perder a atenção nem por um minuto Pai! Maru, por favor! Papai tá trabalhando Ah tá! Mas pai, é muito importante! Maru, só um segundinho! Respira, conta até 10, por favor! Papai! Maru, o papai está trabalhando, isso é importante! Um segundinho, tá? Respirou? Respirei! Posso? Pode! Obrigado! Agora vai! Mas isso é... Nossa, você precisa prestar mais atenção, pai! O que você está fazendo? Maru, eu estava trabalhando num novo combustível a pedido do comandante! Olha só, vou ter que começar tudo no zero! Ai, mas eu tenho algo muito mais legal pra você ver! Eu duvido! Olha aqui! O quê? Pai! Não se assusta! É só um insetinho! Insetinhos? Sim, pai! Eu achei ele em toda a piscina! Isso daí parece até um elefante de tão grande! Parece mesmo! E o que você pretende fazer com o rei esmagado? Vamos observar agora ele aumentado no microchipó! E tem a rasa amarelo e preto igual o corpo da abelha! De verdade! Será que ele é parente da abelha? Supercomputador! Que animal é esse? Este animal é a cigarro da Índia! Então é isso! Eu achando aqui que era uma mariposa vestida de abelha! Para roubar o mel! É! Vamos lá! O que é isso? Deixa eu ver! Ih! Olha isso! Parece até que ela tem uma blindagem, né? Sim! Sem um triangulozinho! Parece até um rostinho! É verdade! Ela tem dois olhinhos e um biquinho assim! Bota mais aqui na pontinha, pai! Eu quero ver se ela tem um ferrão! Tem! Ela tem ferrão? Tem pelinhos! É melhor a gente virar ela ao contrário! É verdade! Vamos primeiro virar a asa! Espera aí! Que bonita! Olha isso, maluco! Ela é aerodinâmica! Tá vendo, maluco? Ela tem umas dobrinhas na asa! Que legal! Eu nunca reparei no formato das asas! E olha isso! Embaixo da asa, maluco! Tem outra asa? Deixa eu aumentar isso daqui mil vezes! Olha lá, maluco! Os pelinhos, pai! Ela tem pelos pelo corpo inteiro! Nossa! Vamos olhar o ferrão bem de perto! A gente não consegue ver nada disso a olho nu, né, pai? É verdade! Só com o microscópio! Vamos lá! Vamos olhar esse ferrão bem de perto! Nossa! Parece que tem alguma coisa dentro do ferrão! Será que tem algum líquido? Será que é veneno? Não sei! Vamos olhar a pontinha desse ferrão! Malu, olha quanto cabelinho ele tem! É verdade! Eu acho que isso é feito pro ferrão entrar e nunca mais sair! Ainda bem que esse bicho me encosta em mim! É verdade! Vamos olhar a asa dele bem de perto! Olha isso, maluco! Que linda! Tá refletindo, pai! Parece até que é feita de metal, né? É! Olha a carinha! Passe pra foto! Trabalha a beleza! Vamos lá! Sei! Olha isso! Olha as patinhas! É verdade! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Se tem seis patas, ele é um! E aí? Malu, eu não acredito que você não tenha estudado! Eu estudei, pai! Todo animazinho com seis patas é um inseto! Se ele tem oito, é um aracnídeo! Ah, eu sabia que ia ser! É claro que sabia! A gente sabe! Eu só esqueci a palavra! Olha lá, Malu! Olha a carinha dele! Vamos chegar bem pertinho pra ver! Olha isso! Olha essa carinha! Nossa, pai! Ele tem um ferrão na boca! Isso daí é onde ele usa, Malu! Para tirar o néctar das flores! Sim! Por falar em flor, pai! Eu trouxe um negócio aqui pra gente dar uma olhadinha também! Uma florzinha? Sim! Que boa ideia! Malu, vamos ver! Olha lá, Malu! É daí que vem o néctar! Olha lá! Uau! O pólen e o néctar! Esse carudinho na boca dele serve pra entrar dentro da flor e recolher todo o néctar! Assim como as abelhas! Assim como as borboletas! Que legal! É bem pequenininho! Vamos aumentar mil vezes e ver como está lá dentro! Olha, tem umas pontinhas rosas e nem dá pra ver isso! Você está vendo essas bolinhas, Malu! Sim! Aquilo ali são o pólen da flor! Nossa! É verdade! É verdade! Então, se uma abelha, ou uma borboleta, ou uma mariposa posar na flor pra sugar o néctar, aqueles polinhos ali ficam agarrados nela! E aí, quando ela voa, ela vai soltando isso pelo campo e assim vai nascendo todas as flores! Já pensou se a abelha sumisse de vez do planeta? Não teríamos mais flores! Não teríamos mais plantas! Temos que tomar cuidado com todos os animais! Desde o mais pequenininho até o maior dos elefantes! É por isso que eu não mato nenhum bichinho! É verdade! Pai, como a gente aprende olhando no microscópio! É verdade, Malu! Esse, com certeza, foi o melhor presente que eu dei pra você! Você aprende muito se divertindo! Agora, Malu, e esse outro grandão aqui? Supercomputador! Que animal é esse? Este é o besouro rinoceronte! Besouro rinoceronte? Eu já ouvi falar! Malu, aqui nós temos um animal muito especial! Esse animal é o animal mais forte do mundo! Nossa, desse tamaninho! Sim, Malu! Na verdade, tudo é uma questão de proporção! Esse animal consegue erguer 850 vezes o próprio peso! Nossa, que legal, pai! É como se você conseguisse erguer um peso de 60 toneladas! Nunca conseguiria! Sim, são o equivalente a mais ou menos 12 elefantes! É forte mesmo! Sim, então vamos dar uma olhada neste animalzinho! Com certeza ele deve ter o símbolo do super-homem! É verdade! Mas ele tem uma capa, uma armadura blindada! Ele vive dentro de um exo-esqueleto! Quer dizer que o esqueleto dele é do lado de fora! Vamos olhar esses chifres! Agora sim! Nossa, como reflete, pai! Sim, parece até que tem uma camada de verniz! É verdade! Quem pintou ele, pintou bem bonitinho! Tem alguns arranhões! É verdade, Malu! Isso daqui devem ser marcas de batalhas! Porque quando eles vão atrás da fêmea, eles brigam muito entre eles! Essa é a casca! Olha, patinha! Malu, olha isso! Nossa, são espinhos? Ele tem espinhos na pata! Isso é para que ele possa agarrar nas plantas e aonde ele conseguir encontrar! Isso quer dizer que se ele pegar o seu dedo, é capaz até de furar! Porque ele é muito forte! Sim! Pai, isso é o nariz ou é a boquinha dele? Na verdade, Malu, isso é literalmente um chifre! Um espinho! Ai! Que tal se a gente virar ele para ver melhor? Sim! Olha isso, Malu! É o olhinho? Eu ainda não sei! Calma aí! Vamos ver! Vamos! Eu acho que é o abdômen, pai! Será que é a barriguinha dele? Sim! É verdade! Aqui é o rostinho dele! Tem muitos furinhos! E espinhos! É verdade, Malu! Ou são pelos? Malu, na verdade, são pelos! São cerdas! Deve ajudar ele em várias coisas! É verdade! Olha isso! Malu, que animal espetacular! E forte como um rinoceronte! Por isso que o nome dele é Besouro Rinoceronte! Sim! E também pelo chifre! Vamos olhar aqui a patinha mais de perto! É bem peludinha mesmo, pai! Olha isso, Malu! Tem mais espinhos! Olha o cabanho desse espinho! Nossa, pai! Ele deve se defender muito bem! É verdade! E Malu, agora vamos aumentar mil vezes e ver como ele é! Nossa, pai! Olha isso, Malu! Olha os pelinhos dele! Sim! Saem de dentro da blindagem! Parece caspa! Acho que você precisa dar um shampoo anti-caspa! Malu, olha isso aqui! É bem afiadinha! É por isso que quando ele prende na nossa roupa não sai de jeito nenhum! Sim! Tem duas! Tem duas carras? Tem! Eu vi, pai! Caralho! Viu só? É verdade, Malu! São duas carras! São dois dedinhos! Malu, eu adorei! Eu também, pai! Eu adoro conhecer os animais! É verdade! E aproveitamos que ele estava dentro da piscina para poder observar! Sim! Malu, agora sim você sabe tudo sobre os insetos! Eu te pergunto, quantas patas tem um inseto? Seis! E um aracnídeo, uma aranha? Muito bem! Qual é o nome do animal mais forte do mundo? Besouro rinoceronte! Quantas vezes ele pode carregar o próprio peso? Oitocentas vezes! Oitocentas e cinquenta, Malu! Isso! Mas chegou bem perto! E qual é o nome daqueles pozinhos que tem na planta? Pólen! Muito bem! Malu, você está aprendendo um monte de coisas hoje! E vocês aí de casa também! Se vocês gostam desses vídeos, deixe seu like agora! Se você está caindo de paraquedas aqui no canal, não deixa de se inscrever! E dar o sininho para receber os próximos vídeos! Mas eu não estou esquecendo, não! O quê? Ainda tem um animalzinho que eu quero ver se você lembra! Qual o nome desse animal que tem todo o corpinho vermelho e as asas pretas e amarelas? Cigarro da Índia! Hã? Que cigarro da Índia o quê, Malu? É? É cigarrinha da Índia, Malu! Ai, cigarrinha! Então é isso, gente! Chegamos ao final do vídeo! E se você gostou, deixe seu comentário no que você quer ver nos próximos vídeos! Um beijo, paz e amor! E um abraço para vocês! E agora, vamos fazer um enterro digno dos animais que deram a sua vida! Eu sou um cientista! Eu sou um cientista!